Bom dia, aqui quem fala é o Dunha de Guianazes. Ô Dunha, que Dunha? Uma vez sim, eu me envolvi com uma colega de trabalho, cara. Eu sou radiologista e ela era enfermeira. Quando eu fazia plantão noturno, a gente se trancava lá na sala e se amava, cara. E antes disso aí, gerou até um filho. A gente apelidou o nome dele de Chernobyl, porque foi dentro de uma sala de raio-x. É nóis, hora do ronco. Ah, meu, tá de sacanagem. Bom dia aí, tamo junto, Lambiçal. O cara apelidou o filho de Chernobyl, rapaz. Você sabe que eu não gosto desse tipo de profissão, esses caras aí? Por quê? O radiologista? Por quê? Ó, tipo de cara que só quer ver a nossa caveira. A hora do ronco. A hora do trabalho dele, Dudão. Abraço pro Chernobyl.